É uma expressão que o povo do direito gosta muito, né? Hercúlio vem de Hércules, né? Um trabalho difícil, né? Essa moça, 5 de outubro de 1988, vem ao mundo. Vem ao mundo com 245 artigos, isso em 88, no corpo principal, e 70 artigos no ato das disposições constitucionais trajetórias. Ou seja, dava um total de 315, somando. Nossa, que monstruosidade, que imensa, que grande, que analítica, que minuciosa. Eu lamento informar que a minha opinião não é essa. Tecnicamente, nós definimos a Constituição de 88 como uma Constituição analítica. Tecnicamente, está certo. Agora, para o momento, foi a melhor Constituição possível. Só existe duas Constituições que têm 10% do respeito que eu tenho pela Constituição de 88 no nosso país. A de 34, que teve vida breve, porque veio o Estado Novo em 37, e lá se vai mais ditadura, e a de 46. Foram duas Constituições democráticas, não é? E que, na verdade, merecem o respaldo pela realidade que as geraram. O resto, imposto. Mesmo as de 1891, que não dizem ser otorgada, foi uma quartelada. A gente sabe disso. Nossa República foi uma coisa risível, com todo respeito. Mas isso não quer dizer nada do ponto de vista da construção de uma nova realidade. Nosso país, hoje, tem uma Constituição que, para mim, é sensacional. E vou dizer por quê. Vamos agora começar aqui a manipulá-la sutilmente. Primeiro que, depois de 88, essa emenda aqui sofreu seis emendas... Essa emenda, essa Constituição sofreu seis emendas de revisão e 56 emendas chamadas constitucionais ordinárias. Alguém vai me perguntar, emenda de revisão, emenda... Qual é a diferença? Muito bem. A própria Constituição, ciosa e preocupada do trabalho que foi feito, de muita luta e muitas forças conflitantes, estabeleceu no artigo 3º do ato das disposições constitucionais transitórias aqui, o seguinte, após cinco anos de vigência, a Constituição poderá ser mudada, especificamente, numa reunião unicameral, o que quer dizer isso, Senado e Câmara juntos, para votar no único turno, por maioria absoluta, qualquer mudança na Constituição. Ou seja, o próprio constituinte originário, excepcionou a regra da própria Constituição. Porque vocês sabem, não é? Pelo menos quem foi meu aluno, se não souber a Ave Maria, eu estou perdido, eu paro de uma vez, que a Constituição, ela só pode ser emendada por votação de três quintos, não é? Aprovada essa emenda por três quintos da Câmara e três quintos do Senado, em dois turnos de votação. Vai e volta, vai e volta. Ou seja, a Constituição, quando for promulgada, ela prevê, olha, nos cinco anos primeiros, vocês podem fazer uma mudança rápida, sem maiores burocracias, entre aspas. Portanto, nesse período, se fez, ou há muito, fizeram-se seis emendas de revisão. Passados os cinco anos, acabou. A Constituição não pode ser modificada, exceto naquelas cláusulas que não são pétreas, que estão no artigo 60, por um quórum de três quintos do Senado e da Câmara, em dois turnos de votação. Então, por isso é que eu digo, são seis emendas de revisão, com esse quórum simplificado, e depois, mais 56 emendas ordinárias comuns. Não confundir emenda ordinária com lei ordinária. Ordinária no sentido em que ela não foi, ela não foi elaborada no período excepcional daqueles cinco anos previstos no artigo terceiro do ADCT. Tá bom? Muito bem. E aí eu pergunto a vocês, o que é que tem de novo nessa Constituição digno de destaque? Sim, porque eu tenho que fazer essa pergunta. vocês podem não conhecer as outras Constituições, especialmente as últimas, formais, como eu disse, fora de papel, mas eu conheço. Então, eu sei o que tinha numa e o que tem noutra. Então, para que eles se conheceram a Constituição de 88 e não se deram ao trabalho de ver as outras? Tudo aqui é novo. Mas, em princípio, é. Porque o poder constituinte originário, por mais que ele repita trechos da Constituição da Jamaica ou a Constituição anterior, que foi anteriormente vigente no nosso país, é novo. É uma refundação. Começa de novo. Com nova base fundante. Mas é importante dizer isso. Por quê? Porque reforça aquela linha que eu mostrei para vocês, de que se a carta constitucional, qualquer carta constitucional, não tiver essa força fundante, não tiver essa legitimação da sociedade, ela é folha de papel, ela não vale nada. Até porque, a primeira coisa que eu vou dizer que é importante aqui nessa Constituição, é o Estado Democrático de Direito. A democracia que foi refundada em 1988. Aí você diz assim, refundada, por quê? Porque antes era democracia, também, mas... Nunca, nem pensar. Mas a Constituição de 67 dizia que estavam sob um regime democrático. E aí, como fazer? Mas está na lei. É a mesma coisa que a Constituição dizia, esse puff aqui é amarelo. E aí? O fato da Constituição estar dizendo que é amarelo, ele é amarelo, do ponto de vista da formalidade, sim, do ponto de vista da legitimidade, de jeito nenhum. Eu não sou maluco. Eu ia dizer daltônico, mas não adianta daltônico, é vermelho, velho, né? Eu não sei. Então, na verdade, a Constituição de 67, 69, tinha muita coisa interessante, como eu vou mostrar para vocês, a função social da propriedade, existia, formalmente. Vocês estão entendendo? Então, o primeiro ponto que eu tenho que destacar aqui, realmente, é o Estado Democrático e Direito. E esse Estado Democrático e Direito, ele entra no artigo 1º, no preâmbulo, como um princípio fundamental da nossa Constituição e do nosso Estado Democrático e Direito. Significa dizer que ele se irradia pelo resto. Nada pode ser feito, nenhuma instituição política, nada do que vocês vão ver aqui dentro, tem valia, tem força de execução ou de efetivação sem esse princípio de que, antes de mais nada, se ter em mente que estamos diante de um Estado Democrático e Direito. O que quer dizer um Estado Democrático e Direito? Ora, que todo poder emana do demo, não do demônio, demos povo, demos de democracia. e eu acho que a nossa democracia é melhor do que a grega, porque a grega só os eleitos, os bem aquinhoados, a nobreza, aqueles que podiam, estavam lá no Areópago gritando e falando. E era uma democracia direta. Era uma democracia direta. A nossa não chegou a tanto, mas é excepcional a vontade do constituinte originário quando nos trouxe, além do voto, além do voto, que é a consubstanciação do direito ao sufragio, a votar, não é? A possibilidade da participação da sociedade, e aí se fala em democracia também participativa e não só a democracia representativa em que nós elegemos o nosso representante, por meio o quê? Da iniciativa popular de lei, não é? Por meio do referendo e por meio do plebiscito. Isso é novo, isso é importante, e isso, se for bem trabalhado pela sociedade, são elementos essenciais na consolidação dessa democracia que eu julgo irreversível. Irreversível. Não é? O que surge interessante e novo também, a topografia dos municípios. Os municípios nunca tiveram a topografia dentro dessa trilogia, dessa triangularização União-Estado-Município como hoje tem. Isso gera até umas distorções, umas discussões complicadas do ponto de vista tributário, do ponto de vista federativo, da distribuição de receita, União arrecada muito, mas não passa, contribuição social não vai como o imposto vai, bom, isso não é agora porque senão vai atrapalhar. Mas, enfim, o município ganhou um status que ele não tinha com a Constituição de 88. nem mesmo devo repetir com as demais Constituições formais e folhas de papel que eram, não é? Aí a gente agora vai manipular um pouquinho essa carta para ver o que é que tem de interessante que eu devo destacar mais. Por exemplo, olha, esse princípio fundamental que para mim é um princípio regra da dignidade da pessoa humana que também não tinha antes e se tivesse não passaria de folha de papel porque em 64 para cá a dignidade da pessoa humana, meu amigo, o Sobral Pinto defendendo os presos políticos teve que evocar a lei de proteção dos animais para defender. Porque então fala em dignidade da pessoa humana, vamos e venhamos. Então, a dignidade da pessoa humana, nós estamos hoje num momento, eu estou falando de uma moça que não fez 20 anos, mas que a visão em 88 era de uma coisa utópica, de uma coisa extremamente programática, de uma coisa linda para inglês ver. E que hoje, meus amigos, cada dia que passa e a Constituição é viva, Constituição ela não é viva só quando é modificada, é quando a sociedade amadurece e dá a real dimensão à Constituição que tem.